Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Fim de ano e muita gente já está com as malas prontas. Nos aeroportos o movimento é intenso e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, está de olho na prestação dos serviços das companhias aéreas. Tudo para garantir ao passageiro uma viagem tranquila. Em tempos de fim de ano, os aeroportos ficam assim, lotados. Pessoas chegando e saindo a todo momento. E cada uma delas com uma história na bagagem. Nós acabamos de chegar de férias e a gente está voltando para casa para passar Natal e Anub. Estou indo para Salvador, passar o Réveillon, as festas e a metade de janeiro lá com minha família. Mas junto com as viagens de férias podem surgir contratempos como atrasos, cancelamentos e longas filas. E é justamente por isso que a ANAC está realizando a operação final de ano 2017. São 300 servidores da agência atuando na fiscalização de 13 aeroportos até o dia 8 de janeiro. O trabalho dessa equipe é fiscalizar o direito dos passageiros, acessibilidade e também dar informação aos passageiros caso eles tenham alguma dúvida sobre seus direitos ou deveres. A ANAC dá algumas dicas para os passageiros evitarem transtornos na hora de viajar. É importante respeitar o horário que cada companhia aérea determina para a chegada antes do embarque. É preciso também se informar sobre os objetos que são proibidos na bagagem de mão. E ainda checar se está com todos os documentos exigidos para o embarque. E para quem viaja com menores de idade, é importante verificar no Juizado da Criança e Juventude o que é preciso para a autorização da viagem. E já tem gente que se preparou direitinho para um fim de ano bem tranquilo. Eu costumo fazer o check-in com antecedência, preparar as malas e tudo e verificar também condições da viagem. Está tudo ok. Fazer os últimos ajustes mesmo para não ter nenhum contratempo. E aproveitando este período, o Ministério do Turismo lançou uma nova versão do site Viaje Legal. O viajante tem informações sobre meios de transporte, hospedagem e saúde. A novidade é a sessão sobre prevenção de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que dá dicas, por exemplo, do tipo de roupa que deve ser usada em roteiros de ecoturismo. O site também traz orientações sobre o turismo consciente. Uma delas é verificar antes de sair para viajar se os equipamentos eletrônicos foram retirados das tomadas, já que, mesmo em stand-by, eles consomem energia elétrica. E no último verão, o Brasil recebeu mais de 2 milhões e 100 mil turistas estrangeiros. A expectativa para esta temporada é de um aumento de 11% na chegada de turistas de outros países. Em 2016, o Brasil recebeu mais de 163 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O número é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa, a política de isenção de vistos adotada no período da Olimpíada e Paralimpíada do Rio aumentou em mais de 55% o número de estrangeiros com origem desses países que foram beneficiados pela medida. Em relação a 2015, o número de chegadas de norte-americanos aumentou 47%. O de japoneses, 61%. O de canadenses, 84%. E o de australianos, 107%. Agora, no verão, o governo federal também prevê um aumento de estrangeiros no país. A estimativa é que cerca de 2 milhões e meio de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Isso representa um crescimento de cerca de 11% em relação à temporada passada. Segundo a Embratur, o interesse em visitar o Brasil se deve a Rio 2016 e a campanhas de promoção do país no exterior. Estamos no ar hoje em 150 países. Estamos atingindo milhões e milhões de pessoas com uma campanha onde nós agradecemos a vinda das pessoas nas Olimpíadas e convidamos as pessoas para virem ao verão no Brasil. É um trabalho que é de promoção de um lado e de outro de recepção e de parceria com as aéreas, com as empresas que fazem descontos, que fazem pacotes. O que traz no verão para o Brasil recursos que colocam as cidades, os municípios no azul. E para continuar o crescimento no setor, o Ministério do Turismo está discutindo um pacote de medidas que inclui a prorrogação da isenção de visto por mais dois anos. A proposta do Ministério do Turismo, da Embratur, para que sejam prorrogados por mais dois anos a não necessidade, a waiver de vistos para esse país e outros países que não tenham risco migratório para o Brasil. Falar de outro assunto agora foi publicada hoje no Diário Oficial da União a resolução que determina a extinção até 31 de março de 2017 da Autoridade Pública Olímpica. O consórcio público formado pelo Governo Federal, Estado e Prefeitura do Rio de Janeiro foi criado em 2011 como uma das garantias oferecidas pelo Brasil ao Comitê Olímpico Internacional para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E sete servidores do Ministério do Esporte foram expulsos por fraudes no programa Segundo Tempo. Vamos saber as informações mais detalhadas com a repórter Mara Kenup. Olá, Mara. Olá, Zé Luiz. É isso mesmo. Bom, esses servidores aí que você acabou de falar, eles foram expulsos do Ministério do Esporte por improbidade administrativa e valimento do cargo para vantagem pessoal. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União do dia 16 de dezembro e partiu do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Os servidores cometeram falhas na celebração e execução de convênios do programa Segundo Tempo firmados pelo Ministério do Esporte com a Federação Brasiliense de Kung Fu e a Associação João Dias de Kung Fu. Entre as irregularidades encontradas estavam falta de equipamentos, materiais de baixa qualidade, falta de gente capacitada para as atividades e número de crianças e adolescentes atendidos menor do que o número exigido. Bom, as punições são resultados aí, Zé Luiz, de um processo administrativo disciplinar. Obrigado, Mara, pelas informações. Bom trabalho para você aí, tá? E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.